E aí Olha alguém precisando aí Eu tô chegando aí Um BR Pode entrar, pode entrar que já tá bom Só sai da pt por favor Já vão entrando e pegando switch Vai sair da pt, sai da pt Quem tá, quem tá de ee Calma aí, quem tá de E, buffa e status também no suporte, viu? Beleza. Aí, galera, pega. Tô no suíte aqui de baixo. Pode ir lá no outro. Alô, tá mal. Me atendeu. Vai. Ah, não tem. Estátua, é, suíte, galera. Ninguém? Deixa eu pegar lá, então. Tá direito aí. Vou virar no outro mapa lá, já. Quando eu posicionar, vocês já viram aqui. Tá. Não tá aparecendo, tem certeza. Não, mas quando inicia a venda. Quando inicia a venda. Ó, quem quiser entrar em debenter aqui, já dá pra entrar. Vou entrar. Tá bom. Aúl, é, se tu quiser a paradinha ou o negócio lá, é só chegar lá perto dele lá e depois dá um grito aí. Ai, ai, ai. Espera juntar mais gente, espera juntar mais gente. Tem bastante gente para ajudar de pegar já. Os caras estão aqui no círculo de baixo. Ó, tem gente ali, ó. Tem gente ali, ó. Tem um DL aqui. Nossa, morri no rush. Dei o rush no DL e morri. Mera. Tô com bola de ferro, viu? Mano, não tá pegando esse buy LSM aí, tem que andar aí porque não tá pegando não. Tá tentando GM. Tem 20 pessoas ali, ó. Tem 20 é. Capta porra a gente pra caralho. GARDELO aqui. GARDELO ali, Rauvin. Fica só o complemento aqui. Tem alguém no Akimaru. Temienst lei ali. Tem SBU ali, Rauvin. morri na esquerda aqui no switch da esquerda viu tá com bola de ferro switch da esquerda no E aí Lucas, voltei e passei, encontrei um rush deles aqui em defender. Mano tem que sair da PT rápido, pegou o buff e sai hein. Tu dá pra PT o Raul. É, nós vamos se posicionar pra entrar em defender aí. Defender? É, se posiciona aí na frente. Tem alguém descendo, mas não tem todo mundo pra cá. Não tem ninguém lá. Essa Soul Break aqui é uma máquina. Vai de novo aí pra mim, Lucas. Se quiser entrar, tá no lugar bom. Só com um SM só. Vamos entrar onde? Continuar a debeta? Tem que a Soul Break, peraí rapidão, a Soul Break tá online? Sozinho nela ou é algum chá alternativo de alguém? Se não é E, pode ficar na entrada do mapa aqui, bufando a gente, né? Entrei, entrei. Tem uns caras chatos aqui. Tem um SM só aqui, ó. Em cima. Matou. Foi. Já pode. Tem uns Chima. Já vamos, já. Já vamos já. É, fi. Eu também dei hit, caralho. Você acha que o seu hit... Vai, estou no Switch aqui. Pode ir no próximo. É. Ó, uma Slayer aí. Vamos rolar. Fui pro Kimba. Eita, chegou a GL aí. Fui pra Kimba. Dei um combo nela bonito já hoje, cara. Nossa Senhora. Aí ali pra próximo spot. Bata a Slayer. Tá vivo, tá vivo aí? Tá vivo, tá vivo? Nossa, tá vivo. Sai de cima. Tem uma GL aqui. Tem uma Summoner ali em cima. Merda, não consegui matar. Cuidado, Obizedek. A Summoner. Ah. Essa daí... Morreu e aí o bicho me batendo lá me matando. É, vocês tem que focar em quem dá mais dano. A Summoner. Ah, no Mish. É. Deixar esses aí que T.S. no final. Se não os outros vêm comendo a gente. A gente tá perdendo tempo. Batendo um instante. A primeira coisa, derruba a Summoner. Que a Summoner é um instante. Ai ai. Eles não estavam fazendo o Alckmar. Vamos lá de novo. Não vejo que passou nem do lado. É. Tem um instante. Demorou, eu vou entrar deventer com punição e posicionar ali só Tem falta aí É, encontrei uma Slayer de cara aqui Peraí, deixa eu sair daqui que tô Não entrei ainda, aguentei Pegou? Pegou, valeu Ah, então vem carne mesmo, quem quiser entrar já tá ficando pra trás Quem tiver sem punição, ah não, não entra não Ah, entra vai Nossa mano Tinha 3 Summoner Entrei, tinha 3 Summoner Que raio Entra, não entra não, já era tarde A água tá quente Nossa, levei 3 Summoner Cadê? Mano, na moral, o cara não sai da PT, já bugou a boca da PT aí Peraí O GM O GM tá no mapa? Agora tá, pode entrar com essa clave agora Dê bem Dê bem Eu vou voltar no mapa aqui, eu entrei sozinho Vai bugar a PT de novo Tá bom Tô com preguiça de... Pode entrar de novo Rapidão Ó, quem quiser entrar pode entrar e vai descendo aqui ó Vou me posicionar melhor Tá full a PT, tá bugara Vou trocar de novo Porra, sai da PT gente, meu Deus Vai ô, troca aí de novo por favor Tem que ser rápido, que os cara tá com Slayer lá, senão eles vão detectar aqui Tá, o amigo Onde ali Raul, tem que ter alguém? Tem poucos aqui, tem poucos Tem poucos Nesse BK com o FM Tem que estar fazendo a festa ali Dá o ASM pra mim fazendo um favor Já dei, não pegou Não pegou, não dei tudo Vamos junto Raul Esquerda 1, esquerda Pegou, pegou Tô lá no meio Raul Ai, quem tiver sem punição pode entrar que tá bem safe aqui Tô indo Ah, dá pra pegar galera Eu vou pegar um suíte Tô indo, tô indo Ah, Valhalla tá mesmo galera Tem um Délion debaixo Tô debaixo, suíte debaixo Tô indo, tô indo Tem um Délion assim Vou pegar o suíte Aí, ó Tuve o plato tá aqui Posso aí Raul, posso aí Raul Tem que ir de cima Vou pegar, vou pegar suíte, vou pegar Fechou? Fechou? Nossa, nossa, boa Tava vazio o suíte lá, você viu o show? É, o pessoal vai lá pra matar o DL Matei o Belen Não deu Cara, eu vou, vou Rebufa e continua segurando esse mapa aí Vamos tentar tomar os... Vou morrer de resflex, sei lá Deu SM... Bufa no show aí primeiro, ó Bufa no show aí primeiro Já bufa o... O GM depois Pegou, Cláudio? Não Não pegou Tô bufando a galerinha aqui na outra conta E... Pegou Tô voltando pra debência Beleza Boa Valeu Tá de boa e Raul Olha, Vlê, Raul Chegou a GL Ah não, é a outra É a nossa Se clica da P... Se tira da PT aí, Raul Eu já fui Eu vou entrar em Vahala Na... Na... Se quiser entrar Nabu, dá um papo Aí que não tá pegando a STP Pô, Ian, não tô indo com você, Lucas Entrou, Lucas? Entrei Aqui dentro O local tá bom Pode entrar Eu já saí do mapa Tá... Escuro, cheguei Um BR Reflex, Carlos Entra mais dois aqui, ó Aí, na borda Entra mais um aqui Em alto mar Dá, dá Reflex, Gabriel Ah, já foi Ó Ué, a GL não é essa que tá aí viva aí? Porra, tá bugado essa Slayer A Slayer Tá bugado, tá bugado Tá bugado De graça, hein Vira um Reflex pra ela Bora pegar Bora pegar Bora pegar Bora pegar Bora ver aqui Não consigo andar A Alckmar Não, é nosso A Alckmar não É, Alckmar não A Alckmar não Ah, vocês estão a Alckmar? Sim A Alckmar Tô com bola de ferro, switch debaixo. Tô com bola de ferro. Não, tem duas Slayer aí. Dei dois combos e não matou. Rebufa, rebufa que volta aqui. Voltei, voltei. Ah, morri já. Ô mano, esse Slayer é a prova de combo, cara. Cadê o pessoal de Alckmar? Morreu todo mundo? Morreu, morreu. Debenter morreu. Só tem um BK aqui em si, mano. Já pegaram os dois. É o Mitaleiro, é o... É o Ia. Ah, deixa a luta. Para aí Naboor, para Naboor, para Naboor, por favor. Ah, dá a pena ir, velho. Se for no favor, na Gery. Vamos voltar. Olha aí. Vou entrar pro alto, volta aí pro alto. Volta, 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 volta. Ah, que lag, velho. Cliquei para voltar. Foi lá na frente. Se clica aí, se clica. Se tiver um rush bom, aqui vai, galera. De Bender, eu tô bem posicionado. Só avisa pra mim sair de perto. De Bender? De Bender? Então, vou ficar junto com você. Vou ficar aí esperando. O... Na Slayer fica vendo os Bambys. A GL tá debendo, cara. Cuidado, hein. A GL tá debendo, cara. Cuidado, hein. A GL tá debendo, cara. Cuidado, hein. A GL tá debendo da direita. Nossa, Hit and Kill. Pode entrar, pode entrar. Que mapa? Que mapa tão? De Bender. Não tá bom, não. Chegando. Minha duas Summoner aqui. Tá vivo? Tu tá vivo? Morri, mas eu entrei. Eu entrei aqui, mas eu... Ah, Nipo aí? O cara aparece do nada ali. Tá bom, tá bom. É. Bom, agora já... É, o GM tá fora. Tá esperando? Ou quer tentar pegar eles? Ah, tá sem GM, né? Vamo tentar a sorte. Agora a Nipo corre. Calma aí, Raul. Vai devagarzinho, vai devagarzinho, vai devagarzinho. Nossa, deu um combo ali espetacular. Eita, morri pra... Morri pra... Morri pra... Se for morrer, usa pra deporte. Porque o GM tá... Eu mosquei aqui na... Na... Na RW. De Bender. Matei ela, mas morri. Cara, muito gostoso jogar de BM, velho. Ó, GM tá... Que raiva. Eu... Eu mosquei ali ainda. Morri pra Summoner. Olha, eu... Fiquei vivo aqui. Tem uma limpa boa. Matei também a... Os carinha. Diga, galera. De Bender, De Bender, galera. De Bender. Tem SM ali, Raul. Falta uma. Falta uma. Falta uma. Calma aí. Não entra ainda, não. Entra aqui, Raul. Pegou Summoner lá. Tá ali, ali, ali. Aí, agora pode entrar. Tá bem posicionado. Pode entrar. Ah, entrei. Ah, não deu nada. Bora, bora. Rush aqui, ó. Nossa, pode entrar. Quem tá sem punição, entra. Oi. Chegaram já? Tá rápido pra caralho, PT. Top demais. Pô, tá muito bom a nossa PT, galera. Tem um SM aqui, Felipe. Obrigado. Para, SM não morre, velho. O que passa, Felipe? Summoner é o SM. Ixi, sai fora, senão eu vou morrer. E aí, a gente tá debento ou Alckmin agora? Agora a gente tá morrendo. Morreu tudo. Morreu tudo. Dá um VRF aí. Vai parar a live aqui. Se quica, se quica. Ele é obscuro. Se quica aí, cadê ele? Tô esperando sair a punição. Pode entrar no mapa? Peraí que o GM tá na sexta. Tá chegando. Tô sem punição. Chega e posiciona bem já. Dê, Benter. Tá acabando esses buffs. Pode entrar. É mesmo, Alckmin. Bora, bora rapidão. Tô perto do metaleiro. Ixi, mas... Tem um SM aqui, ó. Tem um SM na frente. Tem uma Rony chegando por cima. Eu tô atrás dela. Vai entrar bem na área do suíço. Ah, mas... A gente tá lá na ponte. Tá longe. Quem tiver sem punição pode... Peraí, Alckmin. Peraí, Alckmin. Peraí. Tô atrás do cubo. Morri pra sumô, né? Carlos! Matei a ponte! Vem, vem, vem. Vem, vem. Vamo, vamo. Tô chegando, vamo. Tô chegando. Suíte de cima é meio... Eu tô no suíte de baixo. Eu vou andar direita. Quebra, quebra, quebra. Goal, goal, goal. Goal, goal, goal. Defender now. Todo mundo no suíte de baixo. Caralho, mano. Tá muito rápido, EPT. Cê tá louco? Caralho. Neixa a gente... É, Alckmin? Defender, Defender. Ah, tá, 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 tá. A gente... Tem suporte extra pra entrar no mapa, não, né? Não. Tá aqui. Dá uma honra. Raul! Segura aí, Raul. Vou voltar lá. Os guys saem. Sumon é perto da torre. Na esquerda eles tão chegando. Olha, SM aqui embaixo. Magnet! Evento, rapidão. Rapidão. Só pra eu voltar lá no mapa. Segura aí, galera. Pelo menos pra eu morrer junto com vocês. Aguinho. Ai, cara, segurando aqui. Cheguei. Chegou no suíte da direita. Mano, Defender tá tomado. Ele já bugou de novo. Os cara não conseguem sair da PZ, filho. Não conseguem sair da PZ. Ele já bugou. É, tem que trocar lá o... Caralho. Tem um monte aqui. Eu matei um e dei teleporte, mas... Não foi a tempo. Eu também cheguei lá e tinha um monte. Bati. Eu cheguei Um suíte da direita, né? Eu cheguei depois Faltou Mas chegou um monte Boa, boa Boa, boa, boa E aí galera Vamos pra onde agora, hein? 13 minutos Senhores Cadê, cadê, cadê? O Ventura aí Vem cá, Plota Nossa, cara Eu clico pra voltar O Char não volta mais Fica andando E clica aí vocês Ah, caralho Eu fechei antes de dar o buff De novo, vai De novo De novo que eu tô com duas telas aqui também Cuidado Se clica aí vocês É que não veio o buff ainda Vixe, tô bugando Não bugou Quem tiver em debenter pode entrar Debenter pode entrar Vai tu rápido Se quiser peter, vou abrir de novo Calma aí que ele bugou, eu acho Não bugou não Aqui tá de boa Então, dá preferência aqui pra mim Quem quer Buff, rapidão Aceita aí Na frente do RF Depenter, pode entrar Rapidão, rapidão, rapidão Tô na frente do RF Agora eu boi aí, Lucas Alkimar? Ah tá O Sirapis tem no Alkimar Tá, voltou Sirapis Carlos, eu vou te dar buff Se tu der Reflect no meu BK Senão eu não dou não Aí, já, já, já tenho Bora, bora, bora Tô chegando, tô chegando Morri, mano Nossa, BM DL Direito, direito Direito, direito Sirapis Eita Ah, morri Switch da esquerda Não dá, velho Tô com muito pouco HP Pra segurar É que tem diferença Tem diferença de build Cara, tem diferença de build Pra jogar CS de arca Aí quebra Não dá diferença, é Cadê quem quer É que precisa de HP Precisa de ponta instamina Se quem for entrar aqui Em debenter, ele tá de boa Pode ir Mano, eu tenho que esperar Pra dar PT Porque os caras Agora eu acho que você foi Tô passando a ponte aqui Já vai ficar bem posicionado Aqui Pera aí Pode dar ele no turra já Tem que ficar Tá Cadê ele Tô com punição Fiquem aí Vocês Sai da PT Pessoal Ai, G Confio em você Fica aí Debenta, debenta Pode entrar Debenta Da galera Tá se rebufando Debofa aí Que eu vou deixar escondidinho Aqui Beca Tá bugado, mano Tá bugado De novo essa porra De novo Faz aí Meu Deus, mano Ai, Bafo Não sai da PT, o cara não deve tá conseguindo entrar e o cara não sai da PT mano, não sai! 9 minutos A gente vai debenter né? A gente vai na porta aí, pode entrar Vamos debenter né? Isso, debenter, pode entrar O IBK parou de bufar Vou entrar aqui mas... Vou entrar... O SM já já deve pro pau Já vamos... Dar um pequeno rushzinho Vem cima, vem cima Ah Lucas, onde é que tu tá? Debenter, debenter Foi o que foi Cadê o Wagner? Isso... Vocês Lair manca? Agely, Agely, Agely Tem uma Summoner aqui embaixo Cai! Bati, mas... Ah, tem muita gente deles aqui Tá onde? Cê Benter Eu falei pra você que agora daqui pra frente vão todos eles fazer isso Cadê o Wagner? Tô chegando aí... Pode entrar aqui ó, tô dando a volta por trás dele Tô chegando Tô chegando aí... Tô chegando aí... O Lucas tá vivo? Não, eu tô pegando o PC aqui Ó, que todo mundo rebufa aí E vamos fazer um rush garantir Ockmar E depois a gente vai envarrar O... Benter de novo Tô querendo rushar lá também É mano, bugou de novo Bugou de novo Puta que pariu mano É tão simples os cara Dá enter e clica com o mouse no fechar Calma aí que eu vou ali já Tem que achar o cara que tá bugando e não dá pt mais pra ele Vira aí ô, vira pt aí vai Vira aí ô, vira pt aí vai É... Atrapalha demais isso aí galera Não, se a no guild tá virando Ockmar então 7 minutos tá cedo Deixa eles tomar lá se eles for tomar Vira aí ockmar? Vira aí ockmar? Vira aí ockmar Continua debenter, mais um rush debenter Pode backup, pode backup os caras saírem Tô tentando né, porque eu tenho que colocar o mouse aqui Bora rapidão, bora rapidão Acho que eu vou rebufar logo Já deve tá pra sair Sai, 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 sai Tô embaixo Wagner, cadê? Vem cá Debenter, debenter gente Meu Deus Continua debenter, todo mundo rebufa e fica na frente do mapa aí Vai entrar aqui, pera aí Debenter, beleza Deixa eu me tomar um pouquinho só Beleza, quem tiver com buff já sem punição pode entrar Debenter ou Ockmar? Viu, viu, viu Lucas Entra ou não? Debenter, debenter, mas não entra, não entra Tá Tá Tem uma summoner de dragão, da V4 Tudo Cadê a debenter ainda? Caralho, vai gente Tá, vamo lá, tá todo mundo se buffando Cadê quem quer mais HP aí, ó Deseráveis Eu Vocês tem aí logo Não veio Uff Boa Pode entrar, pode entrar Tem um SM aqui no labor Vai no labor, eu confio em você Pode entrar todo mundo Bora, bora, bora Tem só um SM aqui ó Calma que dá pra não morrer primeiro aí Deixa a tanque aí na frente Deixa a tanque aí na frente Cê, em 5 minutos, galera Olha o D3 A summoner aqui ó 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 Boa Boa Ó Tem mais uma summoner em cima Quero lá o bomba ali ó Peguei blighting, paralighting Unge Peguei bola de ferro, mano Não, pera aí. Voltei para a safe, vou reposicionar de novo. É, morri aqui. Dei de matar uns, mas morri. Nossa, peguei cegueira, bola de ferro, vim para a safe, mas matei. Continua aí que dá de debenta, acho que dá de... Debenta, debenta, continua pressionando debenta, acho que dá se a gente limpar esse rush deles aí. Agora, se alguém tiver sem punição pode entrar. De onde, Lucas? Debenta ou Alckmar? Debenta, debenta. Tá, tô indo aí então. Tá aí o Raul aqui. Tô indo, tô indo. Deixar o Raul na frente aí, eu tô aqui ó, quem quiser entrar tá de boa aça aqui. Debenta, né? Raul, vai avisando como tá aí. Tô aqui então, tá? Entra aqui, entra mais um, entra mais um aí, pega assim. Tá porra, que SM fire do caralho, velho? Peguei bola de ferro. Nossa, mano. Tô esperando a posição entrar, sair pra eu entrar em debenta. Pera aí que eu não consigo andar com a switch, tô travado aqui. Morri, mano. Tem dois SM batendo aqui. Merda. Que raiva. Calma, tô quase chegando aí também. Tô esperando passar a punição. Cara, tem dois SM e um BM pelo que eu vi, não tá tão... É, a gente já é sem buco de debenta aí. Chegou uma SB, acabou uma SB. Deu ruim? Deu ruim? Deu ruim debenta? O que quer eu fazer? Cara, tava a daba de tomar. 3 minutos, galera. A gente vai a Okmar, é? Aos cento aí. Fala aí que é galera, a gente vai entrar onde? Cadê o Lucas? Vamos, Okmar. Vamos, Okmar. Vou pra lá esperar. Vai defender lá então? Vamos. Esse cara vai tomar onde. A GL tá indo pra Okmar ali. Bora, 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 é porque... Ah, pode entrar. Faz um host grande aqui, já, todo mundo aqui. Ah, vamos rápido, vamos rápido. Tomar o mapa, galera. Alckmar, tomar o mapa, Alckmar, tomar o mapa. Cadê o Turrão? Tudo pra mim, Wagner. Tá, então tô atrás. Não sai, não adianta, não sai. E chegou o flick da direita aí. Pode ir, Paulo, não tem ninguém na frente. Aí, ó, GL. Abuv, cadê você? Vamos no outro, vamos no outro. Tem um GL aqui, ó, de capa level 4. Podia entrar no mapa também, Wagner. Já não tem mais o que fazer aí. Vamos tomar o outro. Vai, pega Alckmar. Tô com bola de ferro, ó. Tô com bola de ferro. Tô com bola de ferro. Do lado do switch. Esquerda, switch da esquerda. Aí, já, já. Aí, toma, 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 toma. Alguém quebra aí, caralho. Agora todo mundo tem um switch debaixo aqui, ó. Switch que tá o GM, debaixo. É, 30 segundos, galera. 30 segundos. Defende esse switch aqui. Debaixo? Isso, todo mundo aqui, ó. Eu vou dar uma volta pra ver se tá vendo o rush deles. Debaixo, galera. Abre o GM deles, então já era. Bicho, eu tô... Vem no bosta aí, ó. Tô sem SB. Tô com SM de GM. Com a rinça aí. Ah, eu acabei de matar o GM deles. É. Tem que ser um... Ah, um switch aí. É, só precisa dar uma cavalada e tomar um switch, entendeu? Ah, já veio um free kill aqui. Agora chegou, mais 3 segundos. Só pra... Bora pra cá, senhora. E aí, quem é que tá vivo aí? Vai sim. Agora, um abraço pra vocês aí. Valeu. Valeu. Valeu, valeu. Deixa o seu patinando, cara. Mas elezinho lítio contra... Nossa senhora, que SM é esse? Caralho. Pegar esse X1 com ele aí. Acai uma visilha. Ó, cara. 390 pontos. Tá ótimo. 585. Tá bom? Matei hoje, hein, cara. Suor de XBA mais 8. Sem luck com mana. Asa mais 11, bound. É, bicho, tá. Só sei que o próximo Cersus nem vai tá fudindo pra matar. É, ó. Asa mais 11, XBA mais 8. É nóis. Valeu, valeu, valeu. Foi top demais. Tchau.